Hora de mercado imobiliário aqui no Feminíssima. Eu estou aqui com a minha irmã, Silvia Canabarro, que é corretora e avaliadora de imóveis. O que temos para hoje, Silvia? Tudo bom, Carmen. Fazia tempo que eu não vinha aqui no estúdio. As nossas gravações estavam externas. Mas, graças a Deus, o mercado está muito aquecido e realmente hoje não teve como a gente fazer a gravação externa e eu vim aqui para poder matar um pouquinho também. A gente mata saudade de ter desistido. Até parece, né, Silvia? Mas sempre é muito bom gravar aqui no estúdio. Com a Nala, com a Chachá. Com a Chachá, com as nossas fiéis escudeiras, né, Carmen? E daí, o que temos para hoje, Silvia? Então, Carmen, hoje eu trouxe um belo imóvel na Bela Vista. A gente sabe que é o nosso bairro, né? A gente adora esse bairro. Muito. E hoje a gente vê que cada vez mais temos construções novas no bairro Bela Vista. Tudo acontece por aqui, não é Silvia? Tudo acontece por aqui. E o que acontece? Essas construções novas, elas têm um ticket bem elevado. Claro que são construções maravilhosas, empreendimentos belíssimos, né? Mas muitas vezes a gente quer morar no bairro Bela Vista, mas não tem toda essa condição de alcançar esse ticket das construções novas. Então, o que eu trouxe para vocês? Hoje é um imóvel no alto da Bela Vista, Carmen, num prédio de esquina, com uma planta convencional, de três dormitórios, com dependência de empregada, lavabo e o que mais? Lareira e churrasqueira. Maravilha. E, sobretudo, na parte alta da Bela Vista, na Engenheiro Veríssimo de Marcos. Uma rua maravilhosa, super silenciosa, super residencial, perto do Jump R, perto de tudo, como tu realmente falasse, onde tudo está acontecendo, né? Eu estou convidando vocês a conhecerem esse imóvel, com uma área de 150 de área privativa, lareira, churrasqueira, andar alto, né? E de frente e com uma orientação solar a mais procurada por todos os nossos clientes. Leste e oeste. O sol da manhã e o sol da tarde. Um prédio com infraestrutura. Piscina, salão de festa, fitness. Então, se você não quiser receber dentro do seu apartamento, você pode descer e vai poder desfrutar de um salão de festa maravilhoso. Se você, agora, não for pra praia ou não for sócio de um clube, você pode descer pra piscina, que tem um lugar super gostoso. E se você procura um outro tipo de imóvel, é só falar com a Silvia, ó, porque a Silvia é craque. Ela só traz, assim, barbadas e maravilhas aqui pro programa. E é craque no assunto quando a gente fala em compra, em venda e também em avaliação. É só ligar pra ela que ela resolve, né? Mas também pudera, né, Carmen? Há 19 anos no mercado a gente já conhece alguma coisa. E pode trabalhar pra vocês que estão nos assistindo com o maior prazer pra poder apresentar pra vocês o imóvel que vocês procuram. Me ligue 9971414 que eu terei o máximo prazer em atendê-los.